Olá pessoal, como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Daí aparece aqui um quadro com a quantidade de jogadores e o número de partidas. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? E seguem ali as alternativas. Eu vou começar com uma rápida revisão. A revisão consiste num problema simplificado. Eu vou supor que são apenas 3 jogadores. Então, eu vou supor que eu tenha apenas os jogadores A, B e C. Se forem apenas 3 jogadores, quantas partidas são possíveis? Existe a partida do A com o B e a do B com o A conta como sendo a mesma partida. Então, o jogador A jogar com o jogador B é a mesma coisa que o B jogar com o A. Então, isso aqui é uma coisa só. E de maneira análoga, o A com o C é a mesma coisa que o C jogar contra o A. E aqui o B e o C, o C com o B. Então, se fossem 3 jogadores, nós teríamos 1, 2, 3 partidas. Que, inclusive, está de acordo com a nossa tabela. Quantidade de jogadores. Se forem 3, número de partidas. 3. Quais são as partidas? O A com o B, o A com o C, o B com o C. E dizer A com o B é a mesma coisa que dizer o B com o A, análogo com os outros. Bom, como é que se chega nessa resposta que é o 3? É assim, ó. Quero formar uma partida. Quantas pessoas podem ser escolhidas para ser o jogador 1? O primeiro jogador da partida pode ser qualquer um dos 3 que nós temos. A partir disso, quantas pessoas podem ser o segundo jogador da partida? Duas pessoas. Porque eu já escolhi uma aqui. Das 3 disponíveis, sobraram 2 para ser o segundo jogador. Então, 3 vezes 2, 6, dá esses 6 pares que aparecem aqui. Só que eu noto que de 2 em 2, eles representam o mesmo. Por isso que eu dividi por 2. Agora, eu só vou fazer o seguinte, ó. O 2 eu vou reescrever como sendo 2 vezes 1. 2 vezes 1 é chamado de 2 fatorial. E esse número aqui, o 3 vezes 2, nós chamamos de arranjo de 3, 2 a 2. E esse processo aqui, nós chamamos de combinação de 3, 2 a 2. Então, o que é uma combinação de 3, 2 a 2? É o total de maneiras de dados 3 objetos, o A, o B e o C. As maneiras de escolher 2 deles, 1, 2, 1, 2, sem repetição. Então, a combinação é o que vai nos dar a resposta. A combinação de 3, 2 a 2 é dados os 3 jogadores, as maneiras de escolher 2 deles para formar a partida. Lembrando que a ordem não importa. O A e o B e o B e o B e o A representam a mesma partida, por exemplo. Bom, então o que nós temos? No exercício ali, nós temos 8 jogadores e queremos escolher 2. Então, como é que funciona? Olhando primeiro para cá. Quantas pessoas podem ser escolhidas para ser o primeiro jogador da partida? 8. Quantas pessoas podem ser escolhidas para ser o segundo jogador da partida? 7, porque 1 já foi escolhido aqui. Depois eu vou dividir por 2, por aquela história de que esses pares representam a mesma partida. 8 vezes 7, 56, por 2 dá 28. E se nós quisermos formalizar um pouco mais, esse resultado é a combinação de 8, 2 a 2, que é o arranjo de 8, 2 a 2, dividido por 2 fatorial. Portanto, quando são 8, a resposta é 28. E o 28 é o que aparece aqui na alternativa E. Então, este aqui é o gabarito. E é isso aí. E é isso aí.